É por isso que os celestiais temem o Galactus. Com o lançamento que a gente teve de Eternos, a gente viu que a Disney está empenhada em não apenas apresentar pra gente personagens mais poderosos, e sim também os seus criadores, cara. Celestiais que eu estou falando, entidades que existem desde o início do universo e que decidem o destino de civilizações inteiras. Serias que nem mesmo as joias do infinito reunidas poderiam derrotá-los, né? Quando os celestiais no UCM decidirem que a Terra é uma ameaça pra existência e o futuro deles, cara, ninguém poderá pará-los, né, de nos destruir. Ninguém. Exceto uma criatura ainda mais antiga e poderosa. O Galactus, o devorador de mundos, cara. O Galactus e os celestiais, né, eles possuem muitas semelhanças. Mas, na verdade, os seus papéis no equilíbrio do multiverso da Marvel são o oposto, né? Os celestiais criam e evoluem os mundos e os seres. Já o Galactus, ele devora os mundos e destrói toda a vida. Essas entidades já bateram de frente muitas vezes nos quadrinhos, e agora terão que se enfrentar nas telonas do universo cinematográfico da Marvel. O Galactus tá chegando, cara, e ele pode ser a chave pra salvar toda a humanidade da ira dos celestiais. Ficou confuso? Sim! Será que o Galactus tem o poder e a motivação necessária pra nos salvar e derrotar os celestiais? Como e por que esse encontro dessas entidades irá acontecer em breve no UCM? Bom, é exatamente isso que eu vou te contar aqui nesse vídeo de hoje. Meu nome é Caio Ferreira e hoje veremos por que os celestiais temem o Galactus. Antes, eu só te peço aquele lindo like aqui embaixo que me apoia demais, cara. Comenta aqui embaixo, Entidade Cósmica, e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Pra gente começar, né, a gente já sabe que o Galactus tá chegando no UCM. O co-roteirista de Eternos disse o seguinte durante uma entrevista. O Galactus é um vilão incrível. Estamos, obviamente, preparando o cenário pra confrontos intergalácticos. E também confronto cósmicos, especialmente quando você mata um deus do espaço. Uma referência, né, à morte do Celestial no filme dos Eternos. E ele continua. E então vem outro deus do espaço e sequestra você e planeja julgar a Terra. Eu acho que a porta está muito aberta para vilões devoradores de mundos, né. Isso que ele diz é uma menção também àquela cena que a gente tem no filme dos Eternos, né, do Arisen, aquele Celestial vermelho grandão. Depois que os Eternos matam o Celestial que estava nascendo dentro da Terra, o Arisen diz que o planeta Terra, né, será julgado por esse crime. E o resultado vai dizer se a Terra vai ser toda destruída. E aí surgem algumas teorias do tipo. Se a Terra for julgada, né, culpada pela morte do Celestial, é um crime cósmico. Será que os Celestiais mandariam o Galactus aqui para a Terra, né, para destruir e consumir o planeta Terra? Será que o Galactus é uma espécie de executor dos Celestiais, né? Os Celestiais vão, julgam o culpado, um planeta, e então chamam o Galactus para devorar esse planeta? Bom, faria bastante sentido, né, com base nos quadrinhos, mas eu acho que não é isso não, cara. A coisa vai ainda mais além. Os Celestiais, eles vão voltar a aparecer nos próximos filmes. E como eles julgaram que a Terra era um bom lugar, né, para a criação de novos Celestiais, será que eles vão tentar de novo criar um Celestial aqui dentro da Terra? Se eles decidirem fazer isso novamente, alguém precisa, né, contê-los? E quem é forte o bastante para impedir os Celestiais, cara? São poucos os seres, né? O próprio Odin, os quadrinhos, com toda a sua força máxima, só conseguiu segurar os Celestiais e no fim acabou perdendo. Outro ser que a gente já viu enfrentando, né, um Celestial, foi o Knu, né? Que, beleza, ele conseguiu sim matar um Celestial, arrancar a cabeça de um Celestial, inclusive aquela cabeça que a gente tem lá em lugar nenhum, né, que no Rare é a cabeça de um Celestial, em referência à cabeça que o Knu, né, arranca nos quadrinhos. Com a espada dele, que é Necro Sword, que a gente sabe que vai estar em Thor 4. Mas bem, e qual outro ser que poderia, né, derrotar um Celestial? Ou talvez apenas impedi-los de destruir a Terra? O Galactus, cara. É aí que a gente entra nessa teoria aqui de hoje. O Galactus tem a principal função de devorar os mundos, e sabemos que muitos planetas possuem Celestiais, vivendo, né, criando vida dentro desses mundos. E é assim que os Celestiais, eles são criados hoje, né, no UCM, dentro de planetas, consumindo a energia da vida daquele planeta, né, e de certa forma, também dando energia cósmica para aqueles planetas que eles estão sendo criados, né. E se no UCM, diferente dos quadrinhos, a fonte de alimentação do Galactus não for apenas os planetas por si só, e sim os Celestiais que estão dentro desses planetas. E se o Galactus quer se alimentar da energia cósmica desses Celestiais jovens, né? Bom, seria um lanchinho bem melhor do que só devorar um planeta cheio de Terra, né? Certamente que sim. Então, se o Galactus devorar esses planetas, os Celestiais, obviamente, ficariam muito puto com ele, cara, porque tá devorando outros Celestiais, né, os filhos dos outros Celestiais. Provavelmente, então, no UCM, os Celestiais, né, são os maiores rivais do Galactus, cara, segundo essa teoria, pois o Galactus tá devorando vários Celestiais ainda nascendo. O Galactus é a maior ameaça hoje para os Celestiais, sem dúvidas, se essa teoria estiver certa. Então, se a gente tiver algum filme que explore o interesse do Galactus aqui na Terra, de devorar, né, a Terra, então, talvez, os Celestiais deixarem essa vingança, esse julgamento da Terra pra lá, e aí a gente teria paz. Por quê? Se eles colocarem, quiser colocar, né, outro Celestial aqui dentro da Terra, o Galactus pode devorá-lo. Então, os Celestiais, né, pra não ter que lidar com o Galactus, deixaria aqui a Terra. Esse acontecimento, essa teoria, aconteceu exatamente isso nos quadrinhos, por isso que faz muito sentido, né? Aconteceu nos quadrinhos da Marvel, no universo chamado de Terra-X. No fim, o Galactus acaba devorando o Celestial que estava dentro da Terra, e os outros Celestiais recuam, deixando a Terra em paz novamente, cara. Isso aconteceu exatamente assim nos quadrinhos. Por que que, então, a Marvel não pode adaptar isso pro UCM também? Tudo bem, aí a gente teria o problema, né, de lidar com o Galactus, que também é uma tarefa muito fácil. Mas o Quarteto Fantástico, os Vingadores e outros personagens, já conseguiram se unir e expulsar, pelo menos, o Galactus de invadir e devorar a Terra. E como sabemos, o filme do Quarteto Fantástico já tá próximo, cara, já tá confirmado, tá em produção. E outra coisa importante, o Galactus sempre diz a frase, né, de equilíbrio do universo, que essa é a função dele, né, de manter o equilíbrio como uma força cósmica universal, devorando planetas, enquanto os Celestiais criam planetas, que criam vida, né. Só que nos filmes da Marvel, o Thanos já assumiu esse papel de ser o causador do equilíbrio. Ele disse que não tinha uma força pra equilibrar a vida no universo, então, por isso, o Thanos quis reunir ali as Joias do Infinito pra pagar metade da vida do universo, pra haver, né, um equilíbrio perfeito. Perfeitamente balanceada. Tudo deveria ser assim também. A Marvel adaptou os filmes dessa forma, né, fazendo com que o Thanos fosse a entidade, o ser que traria o equilíbrio pro universo. Então, né, eu não acho que o Galactus também vai vir com essa mesma função. Seria muito igual o enredo, a história. Seria a mesma coisa. Ah, o Galactus vai ter que devorar o mundo por causa de equilíbrio. Ele precisa ficar matando vários mundos, porque assim vai equilibrando a vida no universo. Seria mesmo isso, cara. Então, eu acho que eles não vão fazer isso. A Marvel, eu acho que não vai por esse caminho. Ela vai dar uma outra função pro Galactus que também envolva ele estar devorando os mundos. Afinal, esse é o nome dele. Por isso, eu acho que no UCM, o Galactus só vai querer mesmo devorar os celestiais e consumir a energia cósmica pra ficar mais poderoso. E onde estão os celestiais, né, a maioria deles, dentro de planetas. Por isso que ele é o devorador de mundos. Que ele tá devorando vários planetas pra pegar essas energias cósmicas. Por isso também, que os celestiais precisam ficar criando cada vez mais da sua própria espécie. Por isso eles precisam ficar colocando sementes dentro de planetas. Porque o Galactus tá devorando a maioria deles, né? Pô, faz muito sentido. Com certeza. Mas e aí, cara, o que você acha dessa teoria? O que você acha desses meus pensamentos? Comenta aqui embaixo. Quero ouvir de você também. Faz sentido? Eu posso trazer mais vídeos aqui também. Eu vou trazer, inclusive, um vídeo com todos os celestiais que já apareceram no UCM. Vou explicar o nome deles, a origem, os poderes e a função de cada um. Se liga aí, se inscreve pra tu não perder. Valeu.